Gente, eu não sei, eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu já tinha feito uma lista do enxoval, eu tinha botado uma lista, enxoval. Enxoval menina, enxoval menino, enxoval gêmeo, eu já tinha feito tudo. Eu já tinha feito uma lista do que eu queria, porque eu sou assim, eu sou dessas. Eu já estou planejando batizado. Gente, eu tô querendo muito engravidar, sabe? Mas às vezes eu fico pensando, você já reparou que a galera fica meio doidinha quando descobre que tá grávida? Isso aconteceu com uma amiga minha, Mirella. Ela foi pra sábado passar um final de semana, porque ela tinha um casamento. E ela foi sem o marido, porque o marido não pôde ir. Quando ela chegou lá na sexta-feira, de noite, ela percebeu que tipo assim, tava no período dela menstruar e ela pensou, ah, esse final de semana eu devo menstruar. Tudo bem. Chegou sábado, a menstruação dela não veio. Aí ela começou a já ficar assim, e assim, vamos dizer, né, vamos dar nome aos dois, ela estava tentando engravidar. Não é que ela foi pega de surpresa, nem nada. Ela realmente estava tentando. Quando ela chegou no sábado e percebeu que a menstruação dela ela não veio e sempre foi regular, ela começou a pensar, hum, gente, será? Mas como é que ela, né? Vou ficar na minha. Chegou domingo, ela, a menstruação não veio também. Ela já falou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque assim, ela estava na casa dos pais. Ela pensou, se eu fizer um exame aqui em Salvador e descobrir que eu tô grávida, deve ser muito chato, porque eu vou acabar contando primeiro pros meus pais do que pro meu marido. É chato, né, gente? Eu acho que eu também ia querer contar primeiro pro Rodrigo do que pros meus pais. Então ela achou melhor esperar um pouco pra ver. Falou, quando eu chegar, já tô voltando pra São Paulo mesmo. No domingo, quando eu chegar lá, com calma, eu faço lá em São Paulo. Gente, tô dizendo, grávida é tudo doida. Chegou no aeroporto de sala do... Os pais deixaram ela. Ela entrou na parte do embarque. Quando ela entrou naquela parte do embarque, ela falou, meu Deus do céu, ela começou a ficar louca. Eu nem sei se falando da parte do embarque, mas assim, no aeroporto mesmo, ela começou a ficar louca. Falou, eu preciso fazer esse teste agora. É agora, é agora. Correu na farmácia, comprou o exame, aqueles exames de xixi, que você faz o xixi no palito. E chamaram ela pra entrar no voo, porque tava na hora, e ela entrou no voo. E aí ela falou, pronto, já entrei no voo, já tô aqui mesmo, quando eu chegar, eu já tô lá em São Paulo, eu vou fazer o teste aqui no avião. Gente, você pensa e você faz xixi. Já é complicado você fazer xixi no avião. Agora você fazer xixi no palito, da gravidez no avião, é pior ainda, né? Foi o que ela fez. Ela foi no banheiro, aquele banheiro micro, que você fica assim, né? Você faz assim, você baixa o cotovelo na parede. Começou, tava tão nervosa, que ela fez xixi no pote, e ficou tentando entender o que você tinha dado, porque aquele negócio é complexo. Uma tirinha, você fez xixi certo. É um negócio meio assim, tipo, você não foi burra, você fez xixi no lado certo. E duas tirinhas, você tá grávida. Se já é uma tirinha só, eu acho que o negócio é meio assim. Então ela ficou naquela confusão, com a cacinha no meio do joelho, tentando segurar o pote, e nisso, gente, simplesmente, o comissário de bordo, abriu a porta do banheiro, porque ela esqueceu de trancar. Então não apareceu o culpado. Ele abriu, e ela com aquele xixi na mão, falando, porra, moça, e o homem, aqui tem que trancar, e ela falou, meu filho, eu sei que tem que trancar, eu tô nervosa, eu acho que eu estou grávida. Começou a ficar em pânico, e o comissário, ai meu Deus, ai meu Deus, ai ela fechou a porta, terminou. Só que assim, nessa confusão, ela me disse, que caiu muito xixi no palito. Então ela ficou, empapou o palito, entendeu? Não é, ela ficou com medo, assim, ai eu tô achando que foi alguma coisa aí, eu comprei aquele lote errado. Sabe, você fica achando que o exame não tá certo. Ai ela falou que, empapou muito, ela falou, gente eu não sei, eu não sei o que eu faço, tirou uma foto, voltou pro lugar, porque nisso o povo, senhora, a senhora precisa sentar, a senhora precisa sentar, o avião vai decolar. Mandou uma mensagem pra amiga dela, que é ginecologista, com a foto, falando, amiga, olha, meu exame deu isso, o que você acha? E mandou pra uma ginecologista, né gente, não mandou pra qualquer pessoa, ela mandou pra uma amiga que é ginecologista. Nisso, o povo, olha senhora, você tem que desligar o celular, você tem que desligar o celular, porque a gente vai decolar, e ela é em pânico, pire aí gente, fora que Salvador e São Paulo são três horadinhas ali brincando, que você fica naquela nóia, você não pensa em outra coisa em três horas. Foi o que aconteceu, ela desligou o celular, não recebeu a mensagem da amiga, a amiga deu um check só, não deu dois, eu acho que ela não viu, e ela voou, três horas, em pânico, gente eu não sei, eu não sei o que eu faria, eu acho que eu já tinha feito uma lista do enxoval, eu tinha botado uma lista, enxoval, enxoval menina, enxoval menino, enxoval gêmeo, eu já tinha feito tudo, eu já tinha feito uma lista do que eu queria, eu sou assim, eu sou dessas, eu já estou planejando o batizado, não estou grávida, não sei se vai ser menino, se vai ser menina, mas eu já tenho tudo que eu quero, quero com nuvenzinhas, quero uns anjinhos, quem não é assim, não é mesmo? O aniversário de um ano eu ainda não estou programando, está um pouco cedo, mas o batizado eu já estou programando, vai ser salvador, quero fazer um almoço, já está tudo certo, entendeu? Já tem tudo, já tem nome, já está tudo certo, só não estou grávida, mas assim, programação, programada, a gente é, né? Aí, voltando para a história, aí ela chega em salvador, chega, sai do avião, liga o celular, tinha mil mensagens da amiga, amiga, você está gravando, amiga, amiga, você sabe como é amiga, né? Amiga, você está gravando, amiga, 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 você está gravando, você está gravando, mandando parabéns, mandando fogo de ausfício, e ela, como assim, deixa eu te falar um negócio, exame de farmácia, você acha que é brincadeira? Exame de farmácia é certíssimo, aquele exame é um exame do cão, aí, na hora que ela viu aquele negócio da amiga, ela ligou para a amiga, amiga, não, você está gravada, amiga, faça o teste de exame de sangue, porque é muito importante dizer, gente, tem que fazer o exame de sangue, tem que acompanhar, tem que ir no médico, etc, mas, falou, faça o exame de sangue, mas olha, você está gravada, ficou quase certeza, você está gravada, e isso, o marido dela, vinha buscar lá no aeroporto, em casa, na segunda-feira, eu ia marcar o médico, depois eu ia fazer o exame de sangue, depois eu ia fazer uma surpresa, que cacete de nenhum, mentira que eu me conheço, eu ia chegar no carro e já assim, você não sabe, você não sabe, e aí, está pronto? está pronto, já ia chegar surtando, gente, foi isso que aconteceu, ela, num shopping mesmo, primeiro ela fez outro exame de sangue, outro exame de, desculpa, de urina, porque a Mirela é toda certinha, ela foi lá, na farmácia, comprou, outro exame, fez, estava grávida mesmo, deu dois palitinhos, e eles, falaram de surpresa, no sentido negativo, é só que a gente fica nervoso, é o primeiro filho, você fica meio ansioso com o negócio, e aí, lá no aeroporto mesmo, que ela tinha feito o segundo teste, de urina, ela comprou, numa loja de bebê, escrito, um bórezinho assim, de bebê, escrito, é, é, teste, era tipo, exame prático, era um negócio assim, guia prático para papais de primeira viagem, aí, Rafael chegou, e ela falou, oi amor, tudo bom, tudo bom, ó, que eu tenho pra fazer, aí, ele abriu o pacote, é o que, é o que, amor, é o que, sim, amor, o que é isso, guia prático para papais de primeira viagem, é isso mesmo, que eu vou ser um pai de primeira viagem, gente, apenas, falou pro menino ali, no Guarulhos mesmo, o menino, coitado, teve que parar o carro, tava toda emocionada, falava, não, minha, você tá errada, ela não, já tô, já fiz dois anos, mas gente, o resumo da obra, pera aí, a mulher fica tudo doida, quando descobre, não, mas quando é o primeiro assim, você fica com muita emoção, eu já tenho minha decoração inteira, altas fotos de Pinterest, tudo salvo já, azulzinho, não sei, eu tô caramba, uma coisa assim, umas nuvenzinhas de anjo, que não tem uma anjo, carneirinho, carneirinho é linda, gente, carneirinho, dá um batizado lindo, carneirinho, também tô na dúvida do carneirinho, mas, quando acontecer, eu aviso, tá, mas ainda não estou grávida, é isso, gente, se você tem uma amiga que descobriu, e numa situação meio inusitada, assim, mande esse vídeo pra ela, e marque ela aqui também, pra gente saber, dividir as histórias, beijo.